Olá, boa tarde, aqui é o vereador Paulinho Sextran. Não podia deixar passar despercebido essa data, dia 28 de outubro, o dia do servidor público, o dia que se comemora, que se lembra esse profissional tão importante no nosso dia a dia. Esse profissional que muitas vezes, quando fez o concurso público, que está há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20, 30 anos no serviço público, ele imaginou que seria um cenário, muitas vezes, no decorrer dos mandatos, dos prefeitos, ele vai vendo que é outro, que realmente a palavra politicagem acontece, diferente da política que está no nosso dia a dia. Então, quero parabenizar esse servidor dedicado, comprometido, que atende as pessoas acima de tudo, que muitas vezes coloca o coração na frente da razão para tentar ajudar as pessoas, esse servidor que, independentemente do seu atendimento, ele vai continuar ganhando o mesmo salário. A gente sabe também que tem um servidor público que muitas vezes não faz jus ao seu serviço, mas eu estou aqui mandando essa mensagem para aquele realmente que trabalha e para aquelas pessoas que sabem da importância desse servidor para a nossa cidade. Aquele servidor que muitas vezes é perseguido, aquele servidor que muitas vezes quer ajudar o munícipe, mas não consegue fazer mais do que ele gostaria, porque muitas vezes existe perseguição vindo de cima. Eu sei muito bem o que é o dia do servidor público e principalmente o dia a dia desse servidor. Então, desejo aqui felicidade, sucesso, mais dedicação ainda, porque realmente é um serviço que vale a pena para a população, não só de Brusque, como do nosso Brasil. Um forte abraço do vereador Paulinho Sestrem para você, servidor público.